A CIDADE NO BRASIL 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 O morro desce, poeira sobe Samba com pé de pé no chão Ouça o clamor desse tambor ancestral Que ruva no meu carnaval O morro desce, poeira sobe Samba com pé de pé no chão Ouça o clamor desse tambor ancestral Que ruva no meu carnaval A força do mais velho criador O sopro fez a luz de uma nação Cada equice, o bom da natureza Cada um com sua força e poder Samba carregava uma tristeza Faltava vida em sua criação Seus filhos lhe trouxeram oferendas Mas nada calentava o coração Samba com sua sabedoria Dos bujos teve a iluminação Aê, aê, provejou relâmpio Aê, aê, provejou relâmpio Senhor do fogo, a justiça é livrador Senhor do fogo, a justiça é livrador Aê, 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 provejou relâmpio Aê, aê, provejou relâmpio Senhor do fogo, a justiça é livrador Senhor do fogo, a justiça é livrador Osas e eu, osas e eu O sacrifício fez do couro a criação Duma alma com sua chama construiu Em seu louvor Toquem com as mãos E como protetor dessa nação Chega a luva e a do balanço do mar Abre os caminhos, deixa girar Viva a alegria do tambor Senhor do amor Mas a embaixada estrela Essa é uma coisa da alegria Esse novo amanhecer A nossa festa veio ser É pra você No bobo desce Poeira sobe Zampa com fé De pé no chão Ouça o clamor Desce tambor ancestral Que rupa no meu carnaval O bobo desce Poeira sobe Zampa com fé De pé no chão Ouça o clamor Desce tambor ancestral Que rupa no meu carnaval A força do mais velho Criador Vinha bateria O santo fez Que alujo A nação É o caro Cariclice O bom da natureza Cada um com sua força E poder Ae sim Meus pretinhos Voltava a vida Voltava a vida Em sua criação Seus filhos Seus filhos Me trouxeram Oterendas Mas nada Calentava o coração Saze Com sua sabedoria Nos pulsos Teve a iluminação Ae, ae, ae Ae, ae, trovejou Relâmpio Ae, ae, trovejou Relâmpio Senhor do fogo A justiça é livrador Senhor do fogo A justiça é livrador Ae, ae, ae Ae, ae, trovejou Relâmpio Ae, ae, ae Trovejou Relâmpio Senhor do fogo A justiça é livrador Senhor do fogo A justiça é livrador Osas e eu Osas e a Do sacrifício Desde o contra a criação Do baobá Com sua chama construiu Em seu louvor O barracão de alegria Com as mãos E como ao protetor Apeça a nação Xinga a luva e a No balanço do mar Abre os caminhos Deixa girar Viva a alegria Do tambor Senhor do tambor Faz a embaixada estremecer Na alegria Esse novo amanhecer A nossa festa Deu ser Pra você O povo desce Coeira sobe Samba com fé De pé no chão De pé no chão Ouça o clamor Desce tambor Ancestral Que lupa no meu carnaval O povo desce O povo desce Coeira sobe Samba com fé De pé no chão Ouça o clamor Desce tambor Ancestral Que lupa no meu carnaval O povo desce Coeira sobe Minha torcida Zamba com fé De pé no chão Que energia Ouça o clamor Desce tambor Ancestral Que lupa no meu carnaval Nada é impossível Pra quem tem Embaixada do morro No coração Aí sim Meus pretinhos Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Senhor Fazem-me instrumento De vossa paz Minha paixão Minha vida A lonação azul e branca A nossa paixão É da Mandaré Canta comigo Sou da Mandaré Aqui precisa Eu estiro a mão O meu abraço É de coração Só quem sabe Se é fim Se ainda me ver Juntos iremos Canta comigo Sou da Mandaré Aqui precisa Eu estiro a mão O meu abraço É de coração Só quem sabe Se é fim Se ainda me ver Juntos iremos Vencer Olhe meus olhos Olhe meus olhos Simão Só a compaixão Vai fazer a diferença Esse mundo Às vezes Tanto é Nossa missão Independente de prensa O momento O momento é de união Em dedicação A solidariedade Como tantos Um dia Fizela Pela humanidade Exemplos de luta E campura Alguns o remédio Dá todos a cura A misericórdia A bendição Que aperta É o ensinamento O Senhor O Senhor O Senhor Santos Se ampararam O Senhor Serba de Deus Sem piedade No caminho Já dizia Chico A chave é fazer a caridade O Senhor Santos Santos Se ampararam Serba de Deus Serba de Deus Sem piedade No caminho Já dizia Chico A chave é fazer a caridade O Brasileiro é assim, solidário com a beleza Mas na alma o dom de si, mesmo que na incerteza Juros conta fome, onde todo mundo fome Que combate a injustiça social, é um gesto novo e essencial Fabela, que ensina a sociedade Docentos, campanhas, a de verdade O mundo que eu tenho fé O samba, também levando essa bandeira O orgulho de gente quebreira Que doa alegria e samba no pé Só na banda é, a que precisa eu escrevo a mão O meu braço é de coração Só quem sabe servir, serve pra viver Juntos iremos vencer Só na banda é, a que precisa eu escrevo a mão O meu braço é de coração Só quem sabe servir, serve pra viver Juntos iremos vencer Olha aí meus olhos, olha aí meus olhos, irmão Só a compaixão vai fazer a diferença Nesse mundo às vezes tão cruel Nossa missão Nossa missão independente de crença Momento, gente, momento O momento é de união Em verdade Tem dedicação, a solidariedade Como tantos no dia fizeram Pila humanidade Exigo! 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 Já dizia Chico, a chave é fazer a caridade Samba desamparados, selva de Deus sem piedade No caminho, já dizia Chico, a chave é fazer a caridade O brasileiro é assim, solidário com a natureza Samba um bom de si, mesmo que na incerteza Juntos, monta fone, onde todo mundo põe Que combate a injustiça social, um gesto novo e essencial Babela, que ensina a sociedade Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora O mundo que eu tenho fé O samba também leva a essa bandeira Orgulho de gente vermelha Que dá alegria e salva no pé Solta o mandaré A quem precisa eu estima a mão O teu abraço é de coração O meu abraço é de coração O meu abraço é de coração Juntos iremos vencer Solta o mandaré A quem precisa eu estima a quem precisa eu estima a mão O meu abraço é de coração Só quem sabe sempre, sempre pra me ver Juntos iremos vencer Isso é o teu mandaré E nós, de bonecos cobiçados Para sempre, sempre seremos lembrados Olha a cobra é mentira Olha a chuva já passou Na baraca do beijo Encontrei o meu amor Solta o negros cobiçados Verde e rosa é minha vida Hoje canto o meu orgulho na avenida Olha a cobra é mentira Olha a chuva já passou Na baraca do beijo Encontrei o meu amor Solta o negros cobiçados Verde e rosa é minha vida Hoje canto o meu orgulho na avenida Eu abro aos caminhos Que a minha escola vai passar Lá, 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 lá João, acenda o braseiro Pra minha luz eternizar Antônio, casa-me inteiro Cunha, festança e a fé Juntar, cavato e sanfona É condição e se agasta bem Festa pagã, sagrada devoção Vem cingando os mares com a colonização Hoje o Santos Padroeiro Dado em junho a fevereiro O samba se torna a oração Toca zamponeiro Vem poesia Quer trouxer Vem cantar Vem dançar Nossa guardia Tua fogueira Tua fogueira Toca zamponeiro Vem poesia Quer trouxer Vem cantar Vem dançar Vem dançar Nossa guardia Tua fogueira Tua fogueira Eu pulo bandeirinha Eu pulo bandeirinha Eu pulo bandeirinha Vou brincar de pescaria Delícias e sabores Milho amendoim Então deixa animado Casamento caipira Misturam-se culturas No peste tradição Que não tem quem O homem do campo Recoa o canto A dança reza Paduques ancestrais Mostra que a verdadeira história É nosso povo É nosso povo Quem faz É a caia Vixe Maria Pra ficar na memória Em busca de um sonho Real Levante as mãos Com alegria Uma vitória No verso do meu carnaval Olha a cobra É mentira Olha a chuva Já passou Na barraca Do beijo Encontrei o meu amor Somos netos Comissados Verde e rosa É minha vida Hoje canto Meu orgulho Na avenida Olha a cobra É mentira Olha a chuva Já passou Na barraca Do beijo Encontrei o meu amor Somos netos Comissados Verde e rosa É minha vida Hoje canto Meu orgulho Na avenida Abra os caminhos Abra os caminhos Que a minha escola Vai passar Vamos lá A laia João Acenda o prazer Pra minha luz Eterrissar Antônio Casamenteiro Com unha Festão E a ferro Junta Cavaco E sanfona É provisado Esse arrasto Da festa Pagana Da festa Pagana Sagrada Corvoção Vem sinhando Os mares Com uma colonização Hoje o santo Espatueiro Trazem junho A fevereiro O samba Se torna Oração Toca Sanconeiro Em poesia Que é processo E em cantar Vem dançar Vem dançar Nossa companhia Pula foguera Pula foguera Toca Sanfone Em poesia Que é profeia Vem cantar Vem dançar Nossa companhia Pula foguera Pula foguera Pula foguera Pula Bandeirinha Pula Bandeirinha Vou brincar De festaria Vem dançar Vem dançar Nossa companhia Pensa Deixa animado Que as amigas Vem dançar Que coisa linda Que coisa linda Nordeste Tradição Que não tem fim O homem do canto O homem do canto A dança Reza Paduques Ancestrais Mostra Que a verdadeira História É nosso povo Que traz É a Gaia Lixe Maria Pra vir Na memória Em busca De um sonho Real Levante as mãos Com alegria Uma vitória No berço Do meu carnaval Olha a cobra É mentira Olha a chuva Já passou Na barraca Do beijo Encontrei o meu amor Sou monedos Comissários Verde quase Minha vida Hoje O meu orgulho Meu orgulho De um sonho Meu orgulho É mentira Olha a chuva Já passou Na barraca Do beijo Encontrei o meu amor Sou monedos Comissários Verde rosa Minha vida Hoje Meu orgulho O meu orgulho O meu orgulho É que os cobiçados Os mil e vinte e três O que hoje na volta As nossas vidas Valeu bonecos Valeu campim O ritmo é quente Vai perder O caldeirão O nosso enredo É uma singela homenagem A irmandade E a todos os reis e rainhas Devotos de São Penedigo A Rádio está bonito Pra dançar com o dadorê E São Penedigo Acadêmicos do Campo do Galvão Eu te sigo Porque eu te amo Reifício De todos os amores que eu tenho É com muita honra E com muito orgulho Acadêmicos do Campo do Galvão A minha A de vocês Maior paixão E na batucada De gente bamba O santo cozinheiro é coroado Levanta o mastro O povo do samba Sou azul, vermelho e branco Sou morada E na batucada E na batucada De gente bamba O santo cozinheiro é coroado Levanta o mastro Levanta o mastro O povo do samba Sou azul, vermelho e branco Rezão, vermelho e branco Seu altar Corações, profecias, caridade O linduado e branco O linduado é bom Venha, venha, venha Da capela Se nos desoam Vovos da morada Hoje é o grande dia Segue a posição Em Romaria Doces da fé Devontos, abrazados Cavaleiros Em comunhão No compasso Da pontada O rei negro Faz-se amor Pra ter vontade Pra louvar A nossa tradição Salve, São Beledito Salve, São Beledito É agora na minha comunidade Canta, calma do dão pão E na batucada De gente bamba Usando o cozinheiro É coroado Levanta o mastro O povo do samba Sou azul, vermelho e branco E na batucada E na batucada De gente bamba Usando o cozinheiro É coroado Levanta o mastro O povo do samba Sou azul, vermelho e branco Sou morada Mais de antigo divino Que ilumina Que coisa linda Entre onde ainda Amor casa Filho da África Peça o pente Feito o peixoto A inocente O rito de axé Seu coração clama Esperança Alma bondosa Eremita De atitude Foro permitido Girando Essa neleza Girando minhas baianas Os dedos de Maria Selenada É isso aí, acadêmico O princípio da humanidade Com Deus menino Nos braços Seu altar Corações, profecias Cautades De novo De novo O mosteiro de Maria Selenada O princípio da humanidade Com Deus menino Nos braços Seu altar Corações, profecias Cautades Podidos Unido a rebel Vem a Cira AlucBA Vem a Acaparpela Sobre a Concuvo прод address All those Throughgrass Maria, doces da fé, devotos abratados, cavaleiros, em comunhão Com o passo da pontada ao rei negro, faz de amor fraternidade, pra louvar A nossa tradição, são beneditos, é a gente Com a espaldade do campo do galvão, na batucada de gente mala Deixa arrecar, corpo do galvão, levanta o mastro, corpo do samba Sou azul, azul, vermelho e branco, tomorada, e na batucada de gente mala O santo cozinheiro é coroado, levanta o mastro, corpo do samba Minha comissão de frente, minha espalhista, e seus acadêmicos do campo do galvão Não, não quero indecisão, sou acadêmicos do campo do galvão Não, não quero indecisão, sou benedito, abençoa a nossa escola É pede arrepiar, acadêmicos Piso forte nesse chão Trava o amor no coração Com o brilho no olhar, a coruja vai voar Levantando a multidão Piso forte nesse chão Piso forte nesse chão Trava o amor no coração Com o brilho no olhar, a coruja vai voar Levantando a multidão Levantando a multidão Levantando a multidão Chama! Nunca foi sorte, sempre foi uma cuma A alcool vó cega ele, cega todo mundo original Vem chegando, Beira Rio! Bate no tambor, recangere Na beira Rio a voz negra é essência Firma na palma da mão, chuta ouro e aê A liberdade é de resplandecer Bate no tambor, recangere Na beira Rio a voz negra é essência Firma na palma da mão, chuta ouro e aê A liberdade é de resplandecer A chefe, nova Guara revela a sua fé Um grito para aquele que lutou A força que resiste na senzala Que dança e cala ante a fome compressor E a rância que marca seus filhos nas ondas do mar Que abraça a coragem dos seus orixás Correntes que entrelaçam a maldade Serão quebradas! Serão quebradas! Serão quebradas no raiar do novo dia Batuque de candomblé, feitiçaria A porta no reino São Sebastião Respeita tua tradição Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Dama da noite, malandrade, poemia Terno de ninho, chapéu anamá Atenção de ciata e pelo que eu sou amigo O Zamba mandou me chamar Dama da noite, malandrade, poemia Terno de ninho, chapéu anamá Atenção de ciata e pelo que eu sou amigo O Zamba mandou me chamar É verdadeira a cultura popular Dos versos e acordes dessa melodia Tem ginga na roda, bandeira e cantando A resistência da poesia O Zamba, Zamba, citando a inspiração dos geniais Era essa que pulsa dos meus ancestrais Do meu picar, do banjo e do tamborim É a coruja, o orgulho do meu povo O meu jubileu de ouro Cantando assim, bate no tambor É canjele, na beira rio A voz negra é essência Fima na palma da mão Junta ouro e aê A liberdade é de resplandecer Bate no tambor É canjele, na beira rio A voz negra é essência Fima na palma da mão Junta ouro e aê A liberdade é de resplandecer Axé, nova Guara revela a sua fé Um grito para aquele que lutou A força que resiste na senzala Que não se cala ante a fome do opressor Ganância que marca seus filhos nas ondas do mar Que abraça a coragem dos seus orixás Correntes que pelaçam a maldade Serão de pragas no raiado em novo dia Batuta e de candomblé, feitiçaria A porta no rio, São Sebastião Respeita a tua tradição Dama da noite, maldade e poemia Perno de linho, chapéu Panamá Atenção de ciata e pelo telefone O Zamba mandou me chamar Dama da noite, maldade e poemia Terra de linho, chapéu Panamá Atenção de ciata e pelo telefone O Zamba mandou me chamar É verdadeira a cultura popular Nos versos e acordes Essa melodia Quem chega na roda, bandeira e cantam A resistência da poesia Samba Samba, citando a inspiração dos geniais Herança que cruza dos meus ancestrais Do meu vinho, do meu vinho, do meu vinho Do meu vinho, do meu vinho, do meu vinho É a bruja, o orgulho do meu povo Meu vinho, do meu vinho, do meu vinho Cantando assim, batendo o tambor Recangerei Na beira rio a voz negra é essência Firma na palma da mão Junta ouro e aí A liberdade é de resplandecer Bate no tambor Recangerei Na beira rio a voz negra é essência Firma na palma da mão Junta ouro e aí A liberdade é de resplandecer Bate no tambor Recangerei Na beira rio a voz negra é essência Firma na palma da mão Junta ouro e aí A liberdade é de resplandecer Sorte é sorte Macumba é macumba Ha ha ha